Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, que vai começar a acompanhar o programa da comunidade, mas que já está ligado na programação da TV em Tempo. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado, ansioso, esperando pelas notícias aqui do nosso programa da comunidade. Um alô especial, se eu disser especial vai dar cilmeira, um alô com bastante prestígio, né? Para o pessoal que está ligado com a gente no Facebook, nas redes sociais, todo mundo está ligado. Ontem nós fizemos uma imersão no Facebook, eu quero fazer de novo hoje isso, hein? Vou lançar uma pergunta para você que está aí do outro lado, eu espero que o Ivan pense em alguma coisa até a hora da gente conversar. Muito obrigada pela audiência, também pelo Facebook, porque o Facebook chega lá na Suécia, chega lá no Pará, chega em todo lugar. E muito obrigada pela audiência, todo mundo que está acompanhando a gente também pelo Facebook. A gente segue aqui com as nossas entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Você que tem do outro lado acompanhando sabe que desde a semana passada a gente tem recebido os candidatos aqui na nossa sala do programa da comunidade. E hoje a gente vai conversar de novo sobre o poder legislativo e sobre a Câmara, sobre o Senado Federal e a importância desse poder legislativo, a importância do Senado. Você que está aí do outro lado ligado conosco, 10 horas e 47 minutos, TV em Tempo, eleições 2018. Como eu disse ontem, para você que está aí do outro lado, hoje a gente recebe aqui no nosso programa o candidato Plínio Valério do PSDB. Ele que é jornalista, radialista, escritor, também é compositor, está no terceiro mandato de vereador de Manaus e defende que o Amazonas não precisa ficar com o Pires nas mãos e que todo o Estado tem condições totais de autossustentabilidade. Ele está hoje aqui nos nossos estúdios e vai trazer para a gente, vai conversar com a gente sobre política, sobre as informações do Senado, explicar para a gente como é que funciona a casa e a gente começa a conversar com ele agora. Candidato Plínio Valério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. É um prazer te reencontrar e ser entrevistado por você. Espero aproveitar esse tempo. O prazer é enorme também receber o senhor aqui. Como todos os outros candidatos, eu vou repetir para o candidato Plínio Valério. Aqui na frente dele tem um cronômetro de 15 minutos em que ele vai poder falar sobre as propostas, as ideias e no final de tudo isso a gente vai ter mais um minuto para ele poder fazer as considerações finais. E você que está aí do outro lado, ligado com a gente também no Facebook, fica atento, pode fazer perguntas aí sobre o programa, sobre o que está acontecendo aqui nos nossos estúdios e principalmente daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com você que está aí do outro lado, principalmente nos nossos intervalos, porque hoje no nosso programa da comunidade a gente vai ter aqui muitas coisas legais. A Geane que estava sumida, correndo por aí, já apareceu hoje, vai ter agora premiado, vai ter tudo isso. E tem ronda policial também. Então fica ligado que é daqui a pouquinho. Mas agora, o cronômetro já está na tela, vou pedir o cronômetro aqui em cima. Ok. Candidato Plínio Valério, qual é a importância do Senado Federal? A gente sabe que o Senado trabalha em conjunto com a Câmara Federal, o Congresso, que forma o Congresso Nacional. Por que o Senado Federal é tão importante? E que referendo às decisões da Câmara, acima de tudo é elaborar leis, emendar leis, apresentar novas leis, sabatinar ministro do Supremo, aprovar financiamentos externos. É uma atividade muito boa e acima de qualquer outra atividade. Porém, a gente tem que desmistificar essa história do que é ser senador. Ter senador que quer ser eleito porque fez o prosamim, construiu casa, casinha de saúde, fez ponte. Isso não é trabalho de senador. Então eu gostaria de dizer a você que basicamente é fazer leis, interferir nisso, mas acima de tudo, Márcia, votar pelos eleitores que votaram nele. Nós vamos ter decisões sérias para decidir no Congresso Nacional. Temas importantíssimos, reformas, ideologia de gênero, aborto, tudo isso vamos ter que votar. E quando você escolhe um parlamentar, você está delegando a ele o poder de votar por você. Isso é ser senador. Como é que o senhor, enquanto no Senado, pode fortalecer o Amazonas? Como é que o senhor pode, o Amazonas, esse estado que é tão longínquo, que é tão isolado, porque a gente é cercado, é quase uma ilha, é cercado por água e tem floresta e tudo isso, e tem a Zona Franca que passa por tanta dificuldade. Como é que você vai fortalecer o Amazonas diante do Brasil? A gente pisa em riqueza diariamente e dorme. Muitos companheiros nossos não têm um teto para morar. E aqui eu quero também me dirigir aos paraenses, porque nós, amazonenses e paraenses, temos que ter, gritar, gritar. Um senador, ele vai gritar, ele vai dizer onde está doendo, ele vai dizer que o seu estado está sofrendo dessa maneira. Vou te dar um exemplo de Amazônia, por isso que eu incluo os paraenses no nosso discurso, Amazônia. Eles querem nos manter isolados. Nós não temos direitos a estradas, a rodovias, nós não temos direito a ter uma Zona Franca sem problema. Nós não temos direito a aberta em 19. Firme, né, fortalecido, sem ameaças. E olha, massa, que a Zona Franca é lei. Constitucional. E eles não cumprem, falta a gente dizer isso. Falta um senador que tenha postura, altura e independência de dizer isso. Os outros não podem dizer, porque fico preocupado em nomear cargos, botar parentes no lugar, é DENIT para cá, é Amazônia Energia para lá. Então, eu não vou pedir nada de governo federal, para que eu possa cobrar deles o que o Amazonas tem de direito. E o Amazonas é o maior estado da federação. Referência mundial quando se trata de meio ambiente. E a gente tem que estar em Brasília de pires na mão. Comigo, quem quiser que o Amazonas ia parar, continue esmolando, que eleja outro. A mim, vocês vão mandar o recado. Eu não vou a Brasília pedir esmola. Eu vou a Brasília exigir justiça de um estado que merece e que precisa crescer. O senhor tem tido um tom na sua campanha de mostrar a identificação, mostrar o CPF. O senhor, a gente vê o seu posicionamento, o senhor hoje está como deputado federal e tem falado, né, lá na Câmara. Quando estive. Por que o senhor esteve, né? Por que o senhor está tomando esse tom? Porque o amazonense está com vergonha de seus políticos. Eles só nos envergonham. Então, eu quero mostrar para o amazonense que é possível ter política que não vai envergonhar. Eu quero trazer de volta para o amazonense aquele orgulho de ser amazônida. Nós temos pessoas que se ofendem quando dizem que nós somos descendentes de índios. E somos. Nós temos que assumir a nossa identidade, ter orgulho. A gente mora no maior estado da federação. O Amazonas sozinho, o Cabo Sul e o Sudeste juntos. A água que eles usam lá passa por aqui. O clima de chuva de lá passa por aqui. Então, a gente tem que parar com essa mania, sabe, de achar que nós somos pequenos. Esse complexo do colonizado não dá mais, não cabe mais na gente. Nós éramos colônia na época da borracha. Na época da borracha, Márcia, nosso dinheiro, o dinheiro do nosso antepassado, do suor e do sangue dos sinigreiros, serviu para iluminar o Rio de Janeiro e pagar a dívida externa do Brasil. Aí nos deram a Zona Franca como favor. A Zona Franca não é favor, é obrigação. Mas tem alguém que tem que dizer isso. Alguém tem que chegar lá e dizer isso. E tem que ter tamanho, tem que ter independência para isso. O senhor mencionou agora aqui sobre estrada. É inevitável que nós falemos sobre a BR-319. Aquele trecho ali, sofrido, que todo mundo fica, o meião, que todo mundo fica ali naquela luta, naquela batalha, sem as consequentes aprovações para poder asfaltar aquele trecho. O senhor, enquanto senador, consegue ajudar o Amazonas nesse aspecto do asfaltamento da BR? Com certeza. Embora um candidato já tenha asfaltado ela duas vezes, né? Já tem um candidato que asfaltou duas, vai faltar a terceira. Mas a pressão que nós sofremos por parte, diga-se governo federal, não é. A nossa pressão é internacional. É internacional. Eles querem tornar a Amazônia intocável. 80% da Amazônia, Márcia, 80% da Amazônia é tombada, é área de proteção. Esse tamanho da área da Amazônia que é tombada equivale a duas Itálias e meias. Equivale a três vezes o Reino Unido, a duas vezes a Alemanha. Nós não podemos tocar. Eles querem que a Amazônia seja santuário. Como é que a Amazônia pode ser santuário se o homem, se o caboclo não pode matar uma paca, uma cutia que vai preso? Então o mundo tem que entender que a Amazônia, antes de ser deles, ela é nossa. E que Deus nos concedeu todas essas coisas boas, natureza, para que nós pudéssemos usufruir dela. E a pressão internacional não nos permite. Você chega no Caribe, você vai aqui para a Venezuela, você se banha no Caribe. Tenta ir para o Rio de Janeiro e São Paulo pela estrada, você não vai. Então nos negam esse direito. E o Brasil e o mundo, desculpem, pode parecer sem pedância minha, mas um senador da República pode ir lá no New York Times e dizer isso. Epa, vocês estão mentindo a nosso respeito. A Folha de São Paulo mente a nosso respeito, Márcio, o dia inteiro. Está dizendo agora que a aberta de 2019 vai desmatar uma área equivalente à Alemanha. Não vai derrubar uma árvore de 2019. Já está aberta a estrada. Falta só, mas entenda, é pressão internacional para tombar a Amazônia. Detalhe, toda essa área tombada que eu te falei, de 80%, toda ela é minério. Nióbio, ferro, ametista, suvinita, prata. Então nós estamos guardando nossa riqueza que Deus concedeu para quem? Não é para o teu filho, não é para o meu neto. Então alguém tem que gritar. Esse grito eu garanto. Se vai mudar ou não mudar, não sei. Mas esse grito eu garanto. Eu não vou ser esmoléu em Brasília. Se o povo do Amazonas me der essa procuração, eu vou honrar essa procuração. Vocês não terão vergonha de mim. Agora, se quiserem, prosamin, casinha de saúde, ponte, aí tem que votar naqueles que já foram prefeito e governadores, que querem ser eleito senador pelo que fizeram como prefeito e governador. Agora, como é que o senhor, como é que o senador, ele pode... A gente sabe aqui que os poderes, eles são bem separados. A gente já conversou sobre isso. Todo mundo aqui, todo dia, me vê falando muito disso. Porque eu penso que, antes da gente começar a reclamar dos candidatos, de quem está aí, a gente precisa entender a que compete cada poder. Nós temos o poder executivo, que é quem administra o Estado, o município, a União, o Brasil, o país. E nós temos o poder legislativo, que é o Senado, a Câmara Federal, lá a nível federal. Como é que o senador é eleito pelo Amazonas e o deputado federal é eleito pelo Amazonas pode colaborar com o poder executivo? As emendas parlamentares. Eu acho que um senador deve ter aí quase 30 milhões de emendas parlamentares que ele pode destinar para obras, para creches, para hospitais. Pode destinar até para construir coisas. Então, chama-se as emendas parlamentares. A diferença entre mim e eles é que, quando eu der uma emenda parlamentar para o prefeito, eu vou fiscalizar. Eu não vou mandar macaco tomar conta de bananal. Eu não posso pedir que o Mucura tome conta de galinheiro. Então, eu vou fiscalizar minhas emendas parlamentares. Posso ajudar muito nisso. Mas isso é um privilégio para a relativa que eu vou ter. Eu quero ir além. Isso aí, qualquer assessor meu vai destinar essa emenda. Eu quero é ir além. Ir além é esse discurso. Esse discurso. Chega. A Amazônia não é mais colônia. Chega. Sabe, eu estou cansado desse tratamento, desse complexo do colonizado. Tudo que é dos outros é melhor. Eu tenho que matar um leão todo dia. Eu, Plínio Valério, nascido na Barranca do Juruá, lá em Runepé, tenho que matar um leão todo dia. Aqueles caras que vêm de fora têm a maior vantagem do mundo. Ninguém questiona. Então, vamos acabar com isso. Nós temos que ter orgulho de ser amazônidas, de ser paraense, de ser amazonense. Temos que ter orgulho disso. E eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Eu tenho orgulho de saber ticar o Jaraqui, de tarrafiar, descascar um Tucumã, de saber onde é a feira da Panaí. Eu tenho orgulho disso. O senhor acompanhou, obviamente, como todos nós. O senhor, principalmente no Poder Legislativo, viu a problemática da reforma trabalhista e estamos ainda aí em vias de acompanhar uma reforma previdenciária e administrativa. Como é que o senhor se posiciona? A reforma previdenciária, eu serei a favor. Você pega uma pirâmide. Se não tocar na base da pirâmide, está aqui a pirâmide, que é o trabalhador, que é a dona de casa. Se não tocar neles, beleza. Se tocar na base e não tocar no topo, se não tocar na aposentadoria de juiz, desembargador, de senador, de deputado federal, isso não é reforma. A reforma tem que começar pelo topo. Se essa reforma não prevê o topo, Márcia, ela não terá meu voto. Se ela mexer na base, ela não terá meu voto. Agora, no entanto, eu reconheço que precisa de uma reforma presidenciária, desde que não prejudique aquele que menos tem. Como é o alimento? O pobre gasta mais em alimento do que o rico. Então, é injusto você ter tantos impostos sobre alimentação, fazendo com que aquele se ganhe pouco, pague mais. Eu se ganho mais, pague pouco. Então, são coisas que a gente tem, mas aí já é reforma tributária. Que entra na reforma administrativa, que também é uma discussão, né? Então, a gente tem que acabar com esse excesso de imposto sobre alimentação, sabe? Quem ganha pouco, paga muito, 30%, 40%, 50% do que ganha com comida. O rico não, o rico gasta 5%, 10%. Essas distorções podem esperar de mim, Márcia, essa discussão. Isso tem que ser discutido realmente. Pode esperar de mim também sabatinar o ministro supremo. A sabatina do senador com o ministro supremo não tem que ser aquela excelência, nada disso. Sabe, a gente tem que sabatinar para não ter essa vergonha que tem agora. Tem que cacetar. Então, de mim, esperem isso. De mim, não esperem construção de ponte, casinha de saúde, prosa mim, pedir cargo. Não esperem. E eu quero ter essa representatividade. São dois votos. São dois votos. Eu tenho brincado, Márcia, dizendo o seguinte. Pô, são dois votos. Se você tem, acha que eu sou isso, aquilo, mas me conceda o privilégio de ser o outro na sua vida, né? De ser o outro na sua vida. Pode ser. São dez horas e cinquenta e nove minutos. Hoje, a gente tem muita dona de casa que está assistindo a gente, está acompanhando agora o programa e está preocupado porque o filho sai para estudar, estuda de noite, pega ônibus, vai para a parada de ônibus. O marido é cobrador, é motorista. Como é que o senador pode colaborar com o Poder Executivo na segurança? Aí vai entrar, e eu vou aqui pedir voto para o meu candidato, Omar Aziz, porque aí entra o plano do Omar. O Omar é o cara mais preparado para falar sobre segurança e executar o sistema de segurança. Ronda do bairro vai ser ronda total. Vai estar preocupado com as crianças para elas não submeterem, não serem cooptadas pelo crime organizado. Então, a dona de casa, você, a minha esposa, você que é esposa, você que é vó, a minha esposa que é vó, você fica preocupado com o regresso dos filhos, não sabe se vão voltar. O teu marido saiu atrás de trabalho, não sabe se ele vai encontrar, não sabe se ele vai voltar a santo. Então, a gente tem que voltar a ter segurança nesse Estado. A gente tem que ter um plano. Isso, o Nilson, o Omar é muito bom. Não só com ronda total, mas em não deixar que nossas crianças sejam cooptadas pelo crime. Eu escolhi estar do lado do melhor governador para o Amazonas, porque eu tremo quando eu vejo a possibilidade do Amazonas eleger uma pessoa que sequer foi síndico de prédio, com todo respeito ao síndico de prédio, governar o Estado. Esse não é o momento da gente arriscar. Quando você votar, escolher o teu governador, saiba que a vida nossa do político vai continuar a mesma. A mesma, mas a sua vai mudar. Portanto, não é a hora de escolher, principalmente o senador Márcio, eu estou muito preocupado. A gente pode colaborar com isso. A dona de casa, as mulheres têm que ter creches para que possam deixar seus filhos e ela ir para o trabalho. As mulheres têm todo o direito de ter só meia jornada para cuidar da sua casa e dos seus filhos. E como é que ela pode ter essa meia jornada se ela tiver creche para deixar seus filhos? Como é que a senhora que está me ouvindo agora, que está atrás de emprego, tem que o filho para cuidar, vai atrás de emprego como? Se não tem creche para botar teu filho. O senador pode fazer isso. Vê onde o bairro que tem creche, emenda parlamentar. Mas emenda parlamentar, Márcio, é o mínimo. Eu quero fazer o máximo. Agora, já que o senhor está falando sobre esse trabalho da dona de casa, o senhor que veio do interior, uma das grandes dificuldades de quem está no interior é acesso à saúde. Saúde boa, de primeira, saúde igual a essa que a gente encontra aqui na capital. Porque os gestores, eles preferem dar asfalto. O gestor que dá asfalto é o mesmo que nega o esparadrapo no hospital. O gestor que dá o asfalto é o mesmo que nega emprego para os nossos jovens. A gente tem que inverter esse processo, tem que começar por onde o ser humano precisa, quer comer e vestir, ter dinheiro no bolso para as suas despesas. E ter saúde. Claro, investir e ter saúde. Mas você, quando dá asfalto, substitui isso. Então, a gente quer um mundo melhor. Eu quero que estejam comigo, eu quero que estejam comigo. Aquelas pessoas, Márcio, que, apesar das mazelas, não permitiram que as mazelas substituíssem seus sonhos. Eu continuo sonhando com dias melhores. Eu continuo sonhando de que é possível felicidade para todo mundo. Se é ou não, o tempo vai dizer. Eu não troco a minha esperança por nenhuma mazela. Rapidinho, a gente tem um minuto e meio ainda. Como é que o senhor vai fortalecer a Zona Franca? O senhor já mencionou ela no início da nossa conversa, o senhor já mencionou no início da nossa conversa, mas ela foi, mais uma vez, atacada. É um pedaço de bolo e estão comendo pelas beiradas. É um mingau e estão comendo pelas beiradas. Vai ser sempre. Como é que vai acontecer? Ele sempre coloca um bode na sala para a gente tirar só o bode. A Zona Franca tem a Avenida Paulista, a República da Avenida Paulista nos bombardeando todo dia. A Folha de São Paulo não dá o direito de defesa. Eu vou bater lá na redação, com a minha autoridade, senador da República, vai dizer olha, eu vim aqui conversar com vocês, vocês estão mentindo sobre a Zona Franca. Fortalecer a Zona Franca, fortalecer a SUFRAMA, o dinheiro contingenciado tem que voltar para nós. Tem 2 bilhões lá que o governo federal usa para fazer ponte em Cuba. A gente tem que fortalecer a SUFRAMA e modernizar a Zona Franca, criar um novo modelo econômico ambiental. Nós temos que nos voltar para nossas raízes. Nós somos água e floresta. Deus nos concedeu esses bens naturais que a gente tem todo o direito e dever de usar. Tem como trabalhar junto com a Zona Franca o município do interior para trazer progresso e trabalho também? Tem você descobrindo a vocação de cada município. Você não espera Maomé via montanha. Se for possível, você vai levar a montanha até Maomé. Você tem que levar, os tentáculos do governo tem que chegar no interior, criando estímulos para que o homem do interior permaneça lá. Não venha para Manaus engrossar esse exército de desempregados. E com isso também mantendo a preservação do meio ambiente. Claro que nós preservamos, a maior área de floresta preservada no mundo é a da Amazônia, é do Amazonas. E o mundo não paga nada por isso. Nós vamos fazer com que eles paguem. Nem que seja nos dando, Zona Franca nos dando estrada, isso é coisa que nós temos direito. 15 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem um minuto ainda para fazer as considerações finais. Candidato Flinho Valério. Eu vou pedir o minuto que está ali já no cronômetro, que está ali no canto superior direito. 11 e 4. O senhor tem um minuto para fazer suas considerações. Pode falar direto com o seu eleitor ali na câmera. E meu possível eleitor, eu quero dizer o seguinte, a minha candidatura, quando eu dei meu CPF, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu dei só o CPF para mostrar que eu não tenho medo da polícia. Eu não quero mandato de senador para fugir da cadeia. Eu quero mandato de senador porque eu sou livre para fazer o que tem que ser feito em seu nome. Portanto, eu quero trazer de volta a que o representante do Amazonas não te envergonhe. Não coma uma marmita pela mesa. Quem decidir votar em mim vai saber que está votando num cara que é transparente, que é caboclo da área, que é uma pessoa igual a você, paletó e gravata, porque a função exige. Eu espero a colaboração. Eu espero, são dois votos. Você pode votar em dois senadores. Eu quero que você veja em mim um defensor da Amazônia, um defensor do Amazonas. Eu tenho orgulho de ser amazonense. Eu tenho orgulho de ser amazonida. Eu visto a camisa do Amazonas porque eu gosto desse Estado. Olha, nasci, vou viver aqui e vou morrer aqui. No mais, é torcer para que você vote, analise, compare e escolha. Paz de Cristo a todos. 11 horas e 5 minutos. Recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato Plínio Valério, do PSDB, que veio hoje tratar sobre esses assuntos a importância do Senado Federal, a importância do Poder Legislativo, trabalhando junto com o Poder Executivo e trazer para você que está aí do outro lado, mais uma vez, as informações que você precisa para escolher com sabedoria, escolher com todo o conhecimento que você tem e que está adquirindo aqui nos dias, no dia a dia do nosso programa da comunidade, conversando com os candidatos, já conversamos com os candidatos a governo do Estado, estamos conversando agora com os candidatos ao Senado Federal e você que está aí do outro lado continua participando com a gente do nosso programa. Muito obrigada, candidato. Obrigada, Valério. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 6 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem muita informação, tem ronda policial, a gente vai trazer a história do homem que foi assassinado dentro de um mercadinho que já havia sido assaltado dias antes e, pasmem, os suspeitos foram liberados na audiência de custódia e voltaram lá e mataram o homem. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, não sai daí não.